Uma tarde de festa regada a boa música e marcada pelo encontro de bons e velhos amigos. O Dia do Choro foi comemorado no Museu Pelé e reuniu personalidades do futebol brasileiro, em especial do futebol santista. Opa, mas peraí, qual a ligação entre o Dia do Choro, o Museu Pelé e tantos veteranos do futebol? É que futebol e música dão um prato de paladar bem saboroso. E como eles acompanham a gente, vira e mexe, eles estão conosco nos bares da cidade, batendo papo, bebendo uma cerveja, comendo um salgado. Então tem uma identidade, a gente tem muita proximidade com eles. O choro é um estilo musical que chegou ao Brasil em meados do século XIX. É um gênero que mistura elementos da música africana e europeia. E o Clube do Choro de Santos, tradicional conjunto da região, ficou responsável pela animação de quem esteve por aqui. Nós iniciamos hoje as comemorações do 13º aniversário de fundação do Clube do Choro de Santos. É o Dia Nacional Municipal do Choro, aniversário de Pixinguinha e dia de São Jorge Guerreiro. Então nós estamos super protegidos. Na comemoração, grandes nomes do futebol marcaram presença. Pepe, o Canhão da Vila, Coutinho, grande parceiro de Pelé e o ex-ponta-direita Manuel Maria. Faz muito bem para o ego da gente isso aí. Esse resgate da identidade nossa, né, como jogador de futebol. Porque hoje nós não jogamos mais. É um passado já um pouco mais remoto, mas que a gente está ainda dentro da agência. A gente fica muito feliz, porque a gente se sente bem aqui. Então, a gente vê fotos, vê troféus, vê tanta coisa linda no nosso peixe. Além deles, o ex-juiz de futebol, que também é compositor, ou tem Aires de Abreu, também fez questão de acompanhar a festa. e participou de um bate-papo relembrando os momentos de glória que ficaram gravados na história. Os santos foram de dois a um, mas eu tive a honra e o primeiro ano que me soube. A programação continua durante o fim de semana. Quem quiser conferir, a agenda está no santaportal.com.br. E aí